A cidade de João Dourado na região de Irecê. A tarde deve ser de sol com algumas nuvens. Uma oficina está chamando a atenção dos interessados pela sétima arte. As aulas que acontecem no Centro de Cultura João Gilberto em Juazeiro começaram com um passeio pela história do cinema no Brasil e no mundo. Equipamentos que fizeram história no cinema, no Brasil e no mundo. Câmeras usadas até na Segunda Guerra Mundial e na época do cinema mudo. Essa é uma câmera belerral feita para usar em combate. Essa foi usada na Segunda Guerra Mundial. É uma câmera de três lentes e alguns cineastas, teve Alexandre Lobato que mesmo usou uma câmera dessa e vários outros cineastas da antiga usavam essa câmera. Essa é uma câmera 35mm no começo do cinema na França, é de 1915 na França, do Cine Paté. Essa câmera tem dois rolos de filme. De um lado vai o filme virgem e do outro filme já rodado. Muitos desses equipamentos foram usados por Roque Araújo quando ele trabalhou com o baiano Glauber Rocha, um dos mais importantes cineastas do país. Com Glauber eu tive o prazer de ter feito quase todos os filmes dele. Não fiz esse que eu acabei de falar em O Paito e um outro Amazonas, Amazonas, mas o resto todos os longas dele eu fiz. Esta foi a câmera usada por Glauber Rocha para filmar o seu primeiro filme, o documentário Pátio, em 1961. Ela está entre os equipamentos trazidos por Roque Araújo para o Centro de Cultura João Gilberto, em Juazeiro. Os equipamentos estão em exposição. Até um set de filmagem foi montado no centro, como parte do projeto O Que É Cinema? A intenção é qualificar a mão de obra do Vale do São Francisco na área de cinema. Porque a juventude de hoje está habituada no digital, no mini-DV, na câmara HDV, então ele não sabe o passado. O cara quer fazer cinema, hoje estudar cinema, só começado agora, fica complicado, porque dentro da realidade, a pessoa que faz cinema, que faz filme, faz televisão, e o que faz televisão não faz filme, porque o processo é completamente oposto. O projeto vai até o dia 25 deste mês, e é visto como uma oportunidade de incrementar a produção audiovisual da região norte do estado. Já que na nossa terra temos poucos profissionais que fazem cinema na região, a vinda de Roque Araújo para Juazeiro foi excelente, porque vai fomentar o audiovisual na região, já que a gente tem um projeto do filme, Nego d'Água, que vai precisar da mão de obra, e essa mão de obra é melhor ainda se a gente puder ter ela aqui na região, na cidade de Juazeiro. No final do projeto, os alunos irão produzir documentários sob a direção de Roque Araújo.